Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo Hoje é dia 19 do 3 de 2021, teve uma queda do WhatsApp, o WhatsApp caiu hoje à tarde Se você está pensando que foi sua internet que caiu, se o seu celular estava com problema Ou seus dados móveis que não prestam, não pessoal, o WhatsApp caiu mesmo Ficou mais ou menos uns 40, 50 minutos fora, beleza? E muita gente optou por usar o Telegram, o Telegram é muito melhor que o WhatsApp É uma dica que eu dou para vocês, baixem o Telegram Com certeza você baixando o Telegram vai ter 70% a 80% dos seus contatos Já vai ter baixado também o Telegram Pessoal, o Telegram depois daquela palhaçada do WhatsApp de querer compartilhar dados com o Facebook Todo mundo saiu baixando em geral o Telegram Eu tenho um Telegram faz mais ou menos 5 anos, ele é muito melhor que o WhatsApp Ele tem muitas funções, ele tem muito mais funções que o WhatsApp Você vai se surpreender se você começar a usar ele Porém o pessoal vai pelo nome, pelo nome aí o WhatsApp tem muitos mais anos na praça Então o pessoal acaba não largando o WhatsApp Mas o WhatsApp ele vive tendo essas quedinhas Fazia tempo até que não tinha, a última vez faz uns 4, 5 meses que caiu E caiu hoje aí, ficou das 2h20 até as 3h10 mais ou menos aí, beleza pessoal? Então uma dica que eu dou para vocês, baixem o Telegram e vocês vão ver outro nível de aplicativo Deixem ele aí de reserva quando o WhatsApp cair Você tem um Telegram para conversar com seus amigos ou para questões de trabalho Às vezes nós precisamos do WhatsApp por questões mais de trabalho E não tem aí com quem entrar em contato Com o Telegram você vai ter Eu quando, eu, nesse momento aqui que eu abri o Telegram hoje 70, 70% dos meus contatos já tinham Telegram Até fiquei com o, continuei a conversa que eu estava no WhatsApp com alguns deles Beleza pessoal? Então é uma dica que eu dou para vocês aí Quando caiu o WhatsApp você vai ter o Telegram aí para conversar com seus contatos Beleza pessoal? Mas não foi a sua internet, seus dados móveis, seu Wi-Fi que estava ruim não Realmente houve uma queda aí no WhatsApp, beleza? Então é isso aí que eu queria passar para vocês aí Qualquer novidade aí do mundo tecnológico aqui no canal, beleza? Dicas e tutoriais para o seu Android aqui também Aqui você, você que está chegando agora, se inscreve aí que você não vai se arrepender, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e fui!